Agora a gente volta a falar das ocorrências, era para ser só dois dias de descanso, mas pensando na vontade da funcionária em afastar do trabalho, a empresa acabou lhe dando livramento eterno. Uma mulher de 19 anos apresentou um atestado de trabalho falso e a patroa descobriu, inclusive, deste fato. Quem conta para a gente é o Alfredo Neto. Alfredo! É, Israel, deu ruim para essa mulher de 19 anos que levou para a empresa que trabalha um atestado a qual daria a ela dois dias de descanso. Mas algumas inconformidades no atestado chamou a atenção da proprietária desse estabelecimento comercial que entrou em contato com o médico que teria assinado esse atestado médico e o mesmo teria negado para essa proprietária desse comércio que tivesse assinado esse documento ou tivesse ali feito esse documento para a funcionária, não se lembrando de ter feito nenhum tipo de atestado dessa forma. Ao descobrir que esse atestado não era verdadeiro, a patroa foi até a delegacia terceira DP aonde registrou um boletim de ocorrência, caso esse que foi aberto o inquérito de uso de documentação falsa e será investigado pelaquela delegacia. Um ruim para a funcionária que além de perder o emprego ainda ganhou uma dor de cabeça para responder à justiça por meio dessa falsificação de documentos para poder aí ganhar dois dias de descanso. Infelizmente, uma dor de cabeça para ambas, tanto para a funcionária que agora vai responder judicialmente tanto para a empresária que vai ter que correr atrás agora de outra colaboradora para colocar no local dessa que acabou saindo e a dor de cabeça, a frustração de ter que passar por delegacia para poder registrar a boletim de ocorrência por conta de um fato desse que era só para dois dias de descanso.